A competição vai reunir cerca de 60 atletas divididos em 9 categorias. Alguns, inclusive, já conquistaram campeonatos estaduais e estarão presentes para demonstrarem o melhor de suas formas. Esse campeonato é muito importante para a fim de incentivo aos atletas. É uma maneira de nós avaliarmos o nível dos atletas, principalmente da POD, em termos de preparação para o campeonato cearense e até o nosso Nordeste futuramente. Aqui nós temos vários atletas campeões, então esse campeonato vai ser muito bom, um dos melhores que nós vamos ter aqui no Ceará. Vou fazer o possível para fazer uma boa apresentação e, naturalmente, divulgar o fisiculturismo, este esporte que atualmente está muito praticado por jovens, por mulheres, todos em busca da saúde e de uma perfeição, da estética, de uma boa forma física. Mas o destaque fica mesmo para as mulheres, que botam o preconceito de lado, puxam a musculatura e disputam um lugar no pódio. Preconceito acho que não existe mais hoje em dia. A gente tem mais é que tentar derrubar esse preconceito às mulheres. Este campeonato está sendo esperado com muita expectativa. Não só pelo nível técnico dos atletas, mas também pela quantidade inédita de premiação. Nós esperamos mostrar, neste quinto campeonato pódio, um nível de excelentes atletas, que serão surteados com excelentes prêmios, constando de kits de produtos naturais para os três primeiros colocados de cada categoria. Troféus também, até o quinto lugar desta categoria. Nós já temos uma média de 62 atletas inscritos, entre homens e mulheres. Nós estamos fazendo um trabalho a nível de Ceará, pois o Ceará hoje ainda é o terceiro estado em termos de musculação do país. E para o público, tem alguma coisa, algum brinde, alguma coisa? Será também uma excelente festa para o público. Nós temos uma média de quase 50 prêmios, incluindo tênis, kits de produtos naturais, camisas, é muita coisa mesmo para o público. Música